Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Levi Ackerman, minha última missão onyrap, posição WB, cover 73 do Yuzuli. Galera, vamos lá se inscrever no canal dele, deixar o like, ele faz muito cover e ele que me sugeriu, sabe, a reagir ao cover dele, muito humilde aí, comentou no meu vídeo, então, bora conhecer o cover dele, ver se ele é bom, né? E bora lá, o link do vídeo já está na descrição pra ajudar ele, beleza? E play. Deixa o like, galera. Essa música é muito agressiva, né? Vamos ver como ele vai. Caraca, ele acompanhou, hein? A fome dó e corrói. A sua vitalidade, ela destrói todos nós. E se importar a qualidade, o leste o meu é que eu sei. E se eu tiver que matar pra chegar no topo eu matarei. Muita gente, eu não vou me esquecer. Até com o demorado, tudo isso pra quê? Eu não sei o motivo, mas sei que vítima desse mundo imundo, eu não quero mais ser. Eu vou avisar pra você, não me toque com essa pata. Sou misofóbico e se tiver, me esqueço, tenho minha gravata. Você, moleque, que vira titã. A parte a bola, se você quiser ter um amanhã. Quem for que te educou, pialho, mentindo de merda. Diz que a dor vai te ajudar, eu te deixei há pouco, mas são. Qual o problema, eu bati demais. Tô com medo dele se transformar. Você cala minutos atrás. Que veja gerado. Que veja gerado. Agora. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Caraca, ele acompanhou o Speed Flood. 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 o mano que isso é muito bom caraca me surpreendeu muito você acompanhou tanto speed foi que é difícil cara agressividade nessa voz cara é muito bravo já vou pôr na lista pra mim reagir a mais cover do uso de porque muito bravo ele gostei mesmo então é isso galera espero que tenham gostado não esqueça no canal já que te compartilhar vão apoiar o canal dele que é muito bravo né e vejo você no próximo vídeo